Somos a maior família do planeta Terra Por isso você é livre de adorar a Jesus Somos a maior família do planeta Terra Somos a maior potência nesse mundo Temos alguém que é mais que um amigo Que o mestre, que o próprio irmão Jesus Cristo Melhor amigo Quero ouvir vocês Somos a maior família e a mais unida do planeta Terra, planeta Terra Planeta Terra Quero ouvir mais forte assim, ó Somos a maior família e a mais unida do planeta Terra Planeta Terra Planeta Terra Você é essa família, nós somos essa família abençoada Aleluia Somos irmãos e estamos seguindo no mesmo caminho Sei que é longa jornada, mas não estamos sozinhos Somos irmãos uns dos outros e quando um cai O outro vem e levanta A ajuda é presente A ajuda é presente Só vocês agora eu quero ouvir bem forte assim, ó Somos a maior família e a mais unida do planeta Terra Planeta Terra Mais uma vez, somos a maior família Somos a maior família e a mais unida do planeta Terra Planeta Terra Planeta Terra Agora é pra tremer o inferno assim Eu quero ouvir todo mundo cantando bem forte assim, ó Somos a maior família e a mais unida do planeta Terra Planeta Terra Planeta Terra Aleluia Somos a maior família e a mais unida do planeta Terra Planeta Terra Planeta Terra Somos a maior família e a mais unida do planeta Terra Planeta Terra Planeta Terra A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu Suas mãos para mim Quando Jesus estendeu Suas mãos Quando Ele estendeu Suas mãos para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Suas mãos para mim Agora me regozijo Desse que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto Do perigo e do mar Desde que Ele estendeu Suas mãos para mim Quando Jesus estendeu Suas mãos Tá bonito Quando Ele estendeu Suas mãos para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Suas mãos para mim Quero ouvir de novo Quando Jesus estendeu Suas mãos Quando Ele estendeu Suas mãos para mim Quando Ele estendeu Suas mãos para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Suas mãos para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Suas mãos para mim